Eu preciso fazer o nosso gabarito e o que a gente precisa olhar para ficar legal o nosso gabarito. 18.1, 18.1 é o espaço que a gente tem. 18.1 eu marquei aqui. Eu vou recuar um pouquinho. Deixar no limite, 18.1. A gente precisa ser 18.1, mas eu vou marcar 18. Venho aqui e marco aqui. Nesse esquadro, eu vou usar esse esquadro aqui também. No outro lado a gente está, é 30. Eu vou marcar 29.9. Então aqui é o 29.9. Só reforçar o nosso esquadro aqui. Desse lado e aqui também. Vou utilizar esse esquadro. Risquei aqui. O que é esse risco? É onde eu vou cortar. Onde ele vai cortar. Então, esse aqui é o nosso triângulo. Eu trabalho com essa parte no esquadro, esse esquadro aqui e essa outra parte no esquadro. Agora, o que eu vou fazer? É só efetuar o porte. Vou trabalhar aqui. Vou cortar aqui primeiro, para o lugar que a gente precisa que esteja no esquadro. Trago aqui, aqui e depois eu corto aqui para finalizar. Sempre deixando o risco. Igual eu falei, deixando o risco. E o que a gente faz agora? Eu venho conferir. Está vendo o risco? Eu venho conferir para ver se está legal o esquadro. Ele ficou 90. Ainda falta um teco aqui. Vou tirar um teco. Esse teco a gente vai tirar no limite. Se você tiver uma plana e quiser tirar com a plana, também dá certo. Espetacular. Preciso tirar um pouquinho aqui. Só uma besteira. Você tem que ter cuidado aqui, igual a gente está tendo aqui, para deixar no esquadro, deixar certinho, porque esse aqui é o gabarito, onde você vai trabalhar todas as suas pisadas. Então, tem que ficar perfeito. Confere aqui de novo. Legal. Confere aqui. Legal. Agora a gente vai cortar os cortes laterais. A gente efetou os cortes. Agora eu vou fazer esse corte aqui e depois a gente vai conferir as medidas que a gente tem aqui, se as medidas batem do que a gente precisa. Por isso que eu falo, a gente tem que sempre deixar o risco, porque o risco é a medida que a gente fez. Olha, conseguimos fazer o triângulo aqui agora. A gente vai ver se as nossas medidas estão corretas. Legal ou não? Tá vendo que passou um pouquinho? Passou um pouquinho, o que a gente faz? Tem que dar uma lixada. Como a gente lixa? 29.9? Deixa eu colocar aqui. Conta aí. 29.9? Então, essa parte do 29.9 tá legal. Eu vou só dar uma regulada aqui, a gente lixa onde? Na parede. Lembra a outra parte que a gente tava no início sofrendo pra achar o esquadro? Na parede. Então, depois que a gente conferiu, lixou. Aí, o próximo passo agora, a gente vai fazer o risco na tábua. A gente vai riscar a tábua e vai cortar. Beleza? Isso a gente vai deixar pro próximo vídeo. Tá acompanhando a gente no nosso Facebook, Instagram? Não? De Paula Construções. Só procurar De Paula Construções em todas as redes sociais. Estamos lá. Beleza? Então, obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo. Fique com Deus.